E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio de State of Decay, E aí, gurizada, este aqui é o sexto episódio, exatamente, então nesse episódio, cara, eu acho que a gente vai dar uma olhada no mapa, porque tem lugares aqui que eu não fui e não tem nenhuma missão que eu possa fazer, eu acho que eu vou procurar por sobreviventes ou por recursos nesse, neste episódio, olha, os caras já estão dando tiro aí, E eu também posso ir na auto mecânica e tentar botar o meu carro dentro daquele elevador, né, conforme me deram a ideia aí nos comentários no último episódio, então acho que é isso que eu vou fazer, deixa eu ver se a Maia pode vir comigo, onde é que ela tá? Uma outra coisa que a gente podia fazer era procurar remédio, porque a gente tá ficando sem remédio, no último episódio, eu localizei uma clínica de veterinária, né, de repente a gente pode usar os remédios dos animais mesmo, O que é que ela tá ficando sem remédio? Vem comigo, Maia? Vamos lá! Tá, e deixa eu ver se esse cara aqui... Que tá dando tiro aí que nem um doido, se ele quer vir também. Ei! É, ele não pode porque ele tá de guarda, né. Tá. Sei lá. Tá, beleza, então, vamos descer de novo. Pera aí, Maia, espero descer primeiro. Ok. Tá bom, Maia, vamos pegar o carro de pizza hoje. Vamos entregar uma pizza lá na oficina mecânica. Vem, Maia. Vem, senão tu não... Aí. Vamos pegar aqui o carro de pizza. Exatamente. Vambora. Nossa, o carro de pizza é arisco. Vamos até a mecânica. Agora deixa eu me lembrar onde é que era a mecânica. Porque eu deixei o carro da polícia lá, né. Lembro que o carro da polícia tava tudo arrebentado. Então, de repente, a gente pode... É lá, ó. É aqui no final dessa rua aqui. De repente, a gente pode botar o carro lá então. Deixa eu ver. Não, é ali, cara, ó. Aqui, vamos estacionar aqui. Beleza. Parece um carro de rali esse negócio. Ó, o carro da polícia tá ali, todo arrebentado. E eu arrebentei um pouco também esse sedã azul aqui. Vamos lá, Maia. Vamos levar o carro... Entra aí. Vamos ver se a gente consegue estacionar o carro ali no... No elevador. Ah, não. Mas já vem esses caras, meu. Sai fora. Deixa eu... Deixa eu tentar consertar o carro da polícia. Pra prender vocês, infratores da lei. Mas agora. Pronto. Ai! Não posso bater com o carro da polícia. Lembrando que... O que eu falei no último episódio, que a gente bater nos mobs com... Nos zumbis, né? Com a portinha, assim, como eu fiz agora, não detona com o... O carro, né? Ah, droga. Mas que coisa chanta, cara. Tá, deixa eu... Deixa eu estacionar aqui. É difícil manobrar nesse jogo. Aqui. Vamos devagar. Deixa eu ver se dá pra gente fazer isso, né? De repente não dá também. Com muito cuidado. Pra não detonar o carro. Ai, meu Deus. Aqui. Acho que agora vai. Droga, caí do elevador. Vamos deixar bem no elevador o negócio. Tá, acho que aqui tá bom, né? Aí. Vamos descer. Ah, não tem espaço pra mim descer por ali. Beleza. Será que tem alguma coisa que eu tenho que apertar aqui? Pra consertar? Alguma coisa que eu tenho que fazer? Vamos deixar o carro aí, então. Tá. Vamos voltar lá pras imediações da nossa casa. Da nossa base. Que que é isso? Sacora! Ah, tu é um desses rastejadores agora? Maia, dá uma força aqui. Maia! E agora tem aqui uma enfermeira. Cadê a Maia? Nossas horas, cara. Toma, então. Nossa, o cara não morre. Ah, morreu. Nossa, o cara me detonou. Ah, a maia ficou trancada. Não, cara. Tá, eu vou fazer assim... Cuidado. Cuidado. Isso, vai pra casa. Tu não consegue ir pra casa? Ah, não. Bugou ali, cara. E agora? Ah, ela sumiu. Ela foi. Tá, então beleza. O que que eu vou fazer? Já que a Maia bugou, eu vou... Droga, apanhei daquele rastejador. Eu vou pegar o carro e vou ir sozinho mesmo. Bom, vocês viram que agora eu fiquei meio... Nossa, tem uma horda bem aqui perto. Onde que era a clínica veterinária? Deixa eu ver. Clínica veterinária... Nossa, é aqui, mas a horda tá vindo logo aqui. Olha a maia! 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 Olha a... Maia! Espera, Maia! Onde tu vai, Maia? Vai morrer. Vem comigo. Vem comigo. Pensei que tu ia direto pra casa e tu fica aí tentando batalhar com os mobs ainda. Vem que é muito perigoso. Vamos entrar no nosso carro seguro. Cuidado, Maia! Cuidado, Maia! Aí, isso. Ok. Tá, tá anoitecendo. Nós temos que ir embora desse negócio. Tá, é... O carro de pizza não deu muito certo, né? Vamos fazer o seguinte... É... Tinha por aqui, eu acho... É, tem ali um posto de gasolina. Vamos investigar o posto de gasolina então. Ah, tem uma horda aqui. Nossa! A horda foi alertada. Vou voltar de ré pra casa. Vamos estacionar aqui já. Beleza. Ah, então aquela horda aqui é treta, né? Vamos pegar aqui um... Um... Uma caminhonete mais... Mais poderosa e vamos lá acabar com aquela horda então. E vamos chegar no posto de gasolina pra gente ver... O que tem... Nossa! Tem uns caras aqui! Oh! Oh, meu! Assim eu vou acabar com a caminhonete também. Ali tá a horda. Yeah! Strike. Ok. Deixa eu ver se não danificou muito a minha caminhonete. Pare. Olhe pros lados, né? Ah, não tem ninguém. Vamos aqui, ó. Vamos ver o que que a gente descobre aqui. É, no posto Bronto. Tá bom com isso, meu. Aí. Lanterna. Maia. Vai dizer que tu ficou bugada de novo. Entra aí, Maia. Senão... Ela fica bem na porta, né? Sai da porta, Maia. Aí. Vamos fechar aqui, ó. Deu. Agora... Vamos ficar na manha aqui. Vamos ver o que que a gente descobre aqui. Ó! Tem aqui umas coisas. Vamos ver. Ah! Que bonito! Não achei nada. Isso aqui é da gente investigar também? É. O que que é isso aqui? Ah! Recurso de comida. É. Eu acho que a gente tem que dominar a área para poder usar esses recursos, né? O que que é isso aqui? Isso aqui recupera estamina. Tá. Meu problema é remédio. Eu não tenho remédio. Olha, eu não tenho remédio. E na base não tinha também. Hum... Isso pode acontecer. Hum... Já não tem mais nada aqui. Vamos embora então. Fazer o que aqui, né? Vem, vem que já tá noite. Vamos ver como é que tá a frente. Vamos ver como é que tá a frente. Ela vai de caroninha de novo. É. Essa mãe é muito troll. Hum... Onde que a gente pode investigar aqui? Essas... Essas duas casas aqui, ó. Vamos investigar essas duas casas por aí. Se a gente acha algum remédio, cara. A situação tá ficando feia. Vou deixar estacionada aqui, ó. Vamos lá, Maia. Que isso? Deu um gemido pra descer. Vamos ver aqui, ó. O que tem. Cuidado, hein. Vou fazer o seguinte, Maia. É... Eu vou trocar contigo, ok? Deixa eu ver. Exato. Troquei. Olha, o cara foi embora. Ah... Cuidado pra não morrer, ô Marcos, maluco. Se bem que aqui tá perto de casa. Vamos investigar com a Maia, então. Eu tinha que achar outros sobreviventes, cara. Porque... Eu sei que dá pra gente construir... Coisas... Outras bases, mas precisa de mais sobreviventes. Só que eu não tô achando os caras. Então, por isso que eu tenho que investigar as casas. Tá ficando noite. Ah, aqui tem coisa, ó. Ah, aqui é um banheiro. De repente, não tem remédio aqui. Eu nem sei o que a Maia tá carregando. Ah... Só uma bomba de fogo. Viu? Ela também não tem remédio. A coisa tá feia. Tem que achar esses remédios. Vou me abaixar. Ela tem que segurar. Temos aqui recursos de material pra construção, né? Uma arma, outra... E outro... Backpack grande. Olha, agora ficou sobrecarregada. Agora ela cansa mais, eu acho. Tá. Acabou os recursos dessa casa. Vamos embora. Não posso fazer muita força agora. Onde que tava o carro? Tá aqui, ó. Mas... Tem... Tem esse warehouse aqui ainda. Não! Nossa, tá de facão agora. Agora ela cansa muito. Tem que ter cuidado. Ai! Nossa, ela... Essa foi com estilo. Olha, já é aqui o lugar onde tem que ir. É esse prédio aqui, ó. Vamos investigar isso aqui. Tem alguém aqui dentro? Não. Então vamos investigar. Eu preciso achar remédio, cara. Bom, num depósito eu não vou achar remédio, né? Eu acho muito difícil. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma coisa de... Ó, tem balas. Balas. Isso aqui era uma coisa que a gente pode usar como arma. E mais recursos de construção. E aqui... Não, segura a arma aí. Eu não tenho muito espaço para isso. Eu vou ter que destruir isso aqui, ó. Beleza. Isso aqui é o quê? Ah, o que que eu vou botar fora para poder pegar isso aqui? Não. Eu vou deixar aqui mesmo. E aqui o que tem. Deve ser material de construção também. É. Material... Mais arma e mais arma. Hum... Eu vou ter que deixar essas armas aqui e vir pegar outra hora. Então eu sei que aqui tem três armas de mili, né? Ou mele. Sei lá como é que se pronuncia. Tá. Então os recursos que nós temos aqui são recursos de construção. Tá. Deixa eu pensar... É, olha aqui, ó. Fica, tipo, dominado, ó. Tem essas casas aqui. De repente eu posso vir nessas casas. Mas eu vou levar minha caminhonete ali primeiro. E eu vou a pé. Nossa, olha a velocidade. Nossa! Ele é um voo. Tá. Pera aí que eu vou estacionar minha caminhonete, cara. Nossa. Quase batido um cerquinho aqui. Aí. Tá. Agora... Bom, primeiro vamos dar uma passada aqui pra largar umas coisas, né? Nossa! Chegou e se atirou no portão, a louca. O Marcos está ferido. Não é uma boa ideia levar ele junto. Vamos largar coisas aqui, ó. No nosso depósito. E tem muita coisa que a gente pode largar. Ahn... Eu não preciso botar fogo na galera. Eu vou só assim mesmo. Qualquer coisa... Eu tenho ainda o rifle que ela carrega. Fecha. E vamos seguir em frente. Esse aqui é o melhor jogo de zumbi que tem por enquanto, eu acho, cara. Porque eu tenho o Rust, aquele que é online. Tenho o Seven Days to Die. Mas eu não achei muita graça naqueles negócios, cara. Vou pegar essa outra caminhonete aqui que está mais na feição. Ou nem pega o caminhonete. Já tem um peão aqui que vai morrer. Bem na posição. Exato. Ahn... Quais são as casas? Tem alguém escondido ali, hã? E tem uma horda bem na minha frente. Eu vou acabar com essa horda que está aqui. Ainda tem sobreviventes da horda. Agora não tem mais. Ok. Aqui não tem... Não tem esse esquema de... Ai, é noite. Não vamos sair porque a zumbizada está solta. Não, não tem. A gente sai de noite também. Deixa eu ver aqui. Aqui essas... Essas duas casas. Então vamos verificar elas. Esse jogo eu sei que na versão do Xbox, eu já falei isso. Tinha muitos bugs, mas na versão do PC que foi lançada meses depois, aparentemente os bugs foram corrigidos e toda hora tem update na Steam e deve ser correção de bugs. Porque eu percebo que o jogo parece que está menos bugado do que quando eu comecei a jogar. Tá, pode entrar. Entra que tu vai ver só o que tu vai ver. Toma. Te dou as boas-vindas. Já era. Fecha isso aí. Ok. Não é para entrar ninguém aqui, pô. Ó. Vamos ver se tem remédio aqui. Remédio, cara. Preciso muito de remédio. Senão eu vou ter que ir na tal da clínica veterinária. Não tem... Uh, aqui tem uma pistola, velho. E um silenciador. Ok. Vamos ver o que mais a gente acha. Não dá o reflexo da pessoa. Eu devia estar andando abaixado aqui dentro. Para os zumbis não me verem da rua. Tem segundo andar aqui? Que tão pequeno que é isso aqui. Olha, aqui tem uns remédios, mas... É ruim que às vezes não aparece o botão que a gente tem que apertar aqui. Ou não tem nada aqui. Mas eu vi um E aqui. Ou não. Ou eu estou com tanta vontade de achar remédio que eu não... Que eu já estou vendo coisas. Vamos ver aqui. Confirma. Onde está Ed Free aqui? Ah, não. Acabou as coisas. Não tem mais nada. Droga. Deixa eu ver. É. Mas por que acabou e não está marcado com X? Acabou que... Não. House Clear quer dizer que não tem mais nada... Não tem zumbi na casa. Mas tem algum recurso. Mas eu não estou achando... Onde estão? Não. Ah, na geladeira, cara. Pssst. Ei! Não, Maia. Não tem ninguém aqui com a gente. Assalto a geladeira dos caras aí na noite. E, por que você tem que ver aqui... material na geladeira? Tem aqui um negócio de estamina... E um café. Eu só... Só acho coisa que recupera estamina. Eu preciso de coisa que recupera vida, cara. Tá aí. Acabou os recursos. Agora sim acabou. Tá ali em cima. Ó marcado. Resource, só materiais. Então... Deixa eu ver onde é a outra casa. A outra casa é ali, tem um veículo Então eu vou sair pelos fundos mesmo Porque eu tô vendo que Vai abaixar Pra não fazer barulho Você abaixa Aí Isto O que é o outro? Não, Maia Deixa eu fechar a porta Para os zumbis não invadirem depois Não, Maia Isto que eu quero que tu faça Aí É essa casinha aqui? É essa casinha aqui É uma garagem na verdade Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quer dizer que não tem zumbi Hum, tem aqui Uma mesa de trabalho aqui Vamos ver Depois eu vou pegar aquele poçante Pra sair daqui Tem um Olha, tem um machado Nice E já tá sobrecarregada também E mais materiais Ó, material é que não falta aqui E acabou os recursos também Dá pra mim abrir essa porta aqui? Não Tá, então Agora sim eu vou embora Fechar a garagem Fechar a garagem Fecha a garagem E agora Eu vou pegar este carro aqui Pra ir embora Ou não Onde é que tá o meu A minha caminhonete? Hum Tá A minha esquerda Aqui, então Vou deixar este carro estacionado aí Este carro aí Ele é rápido Mas ele faz muito barulho Tá aqui a minha caminhonete O que é isso? Quem é que tá aí Olhando a minha caminhonete Sai Vocês queriam roubar a minha caminhonete? Ah, a minha cabine é dupla Tá Agora Opa, opa Estou meio que perdido Não Pra cá Dá pra dar um cabalinho de pau Com esta caminhonete Quer dizer Com todos os carros A gente faz assim Nossa Dei na pedra Aqui Isso, então Agora Foi Terrível o negócio Dei um salto Aqui Não Não tem marcha O negócio É o contrário Estacionar Meu estacionamento Aqui É Demos uma explorada Deixa eu ver Deixa eu ver aqui É Aqui tem recursos Lá tem recursos De comida Aqui também Tem aqui Uma picape Que eu deixei pra trás Aqui Aqui não tem mais Aqui Aqui não tem mais nada Então Os próximos passos Acho que vai ser Dar uma olhada aqui Eu não posso ficar assim No mapa Que os zumbis Vêm igual Então Já demos a nossa explorada Eu vou ter que achar Um jeito de conseguir remédio Cara Tenho que conseguir Esse negócio Deixa eu guardar as coisas aqui Esse jogo é muito legal Eu estou gostando muito de jogar ele E eu só jogo ele Quando eu estou gravando o vídeo Então Quer dizer Não Na verdade Eu já fiz coisas sem gravar vídeo Mas coisas mínimas O principal Eu estou gravando os vídeos Para que o pessoal Veja também O que eu estou fazendo Tá Eu vou assim mesmo Eu vou ficar assim Quer ver Não tem remédio Aqui é tudo arma Nossa Essas armas aqui Tem muita ainda Ou é aqui Que tem remédio Não Aqui não tem Não tem mais nada Aqui pra baixo E as backpacks As mochilas Tá Deixa eu ver Cadê o Marcos O Marcos deve estar Deitado lá Se recuperando Tá aqui ele Como é que tá Marcos Ah Ah Troquei pra ele Deixa eu ver Olha ali Onde é que ele conseguiu O remédio Maldito Mas igual Eu não vou usar agora Ah não Esse aqui não são Esse aqui são Essas pílulas aqui De histamina Não é Hum Tá Eu vou deixar ele assim também E Vamos ficar por aqui Gurizada Eu acho nesse vídeo Quem souber de alguma ideia Onde eu possa conseguir Remédio Me diga Mas eu acho que a única opção Que eu tenho É nessa clínica veterinária É claro que Tem os outros lugares Do mapa ainda Lembrando que eu vim daqui E tem Esses dois lugares Aqui que são Tipo duas outras cidades E mais essa área Essa área rural Aqui E aqui tem umas florestas Também E aqui tem tipo Acho que é um deserto Sei lá Tem muito lugar ainda Pra gente explorar Esse negócio Cara Mas eu Acho que no próximo vídeo No próximo episódio Eu vou chegar Na clínica veterinária Pra ver se a gente Descobre remédios Ok Gurizada Então Ficamos aqui Nesse episódio Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo Não deixem de clicar No joinha E adicionar o vídeo Aos favoritos Pra ajudar Na divulgação Do canal E desta série E desse jogo Que é muito legal Um grande abraço A todos Tudo de bom E até Até o próximo vídeo Gurizada